Você está aqui para o Retiro de 10 Dias, as nossas versões 2.0? Tenha certeza que sim. Parece que preciso de ajuda. Bem-vindos a Tranquilum House. As pessoas que vêm aqui, vêm para se curar. Eu não quero sofrer. Você já está sofrendo. Café da manhã às sete, almoço meio-dia, jantar sete milhares. E tem quantos hóspedes? Nove no total. Retiros de bem-estar. Uma tremenda de uma bobagem. E mesmo assim, você está aqui. Beleza, vamos meditar. Quero que fechem os olhos agora. Vocês querem ficar bem? Querem se curar? Se entreguem. Amém. Porque eu vou ajudar vocês. Qual a sua história? Bom, eu não tenho uma. Todo mundo tem uma história. Por isso nos escolheu. Como assim nos escolheu? Complementamos os demônios uns dos outros. Eu não faço ideia do por que estou aqui. O meu voto é dar uma chance e abrir uma porta nova. Algumas portas deveriam ficar fechadas. É, pode dar uma merda gigantesca. O que eu sei, não é? Esse é um grupo particularmente instável. Vamos começar o protocolo. Não acho que estejam prontos. É totalmente assegura. Não tenho me sentido muito eu mesma. Eu acho que as rodas estão começando a cair. Ela escolheu nove pessoas que precisavam estar em um lugar onde fariam tudo o que ela quisesse. Peraí, vocês enlouqueceram? Não há nada a temer. Porque isso... Vai mudar tudo. A marcha é louca ou é verdadeira? Isso é tudo que eu preciso.